Olha, e o programa Nelson Mões, diretamente da FAP de Ribeirão Preto. Hoje eu vou ter o prazer mesmo de falar com o Dássio Campos, que é o diretor da FAP em Ribeirão Preto, diretor geral. Ele vai falar dessa palestra que o Vitor Michal, que é o diretor cultural, vai fazer dentro de instantes. Quer dizer, uma palestra super aguardada e com pouco. Parece que lotou o teatro aqui. Com certeza, o professor Vitor já veio dar algumas palestras. Ele é oficial da FAP, não só de Ribeirão, São Paulo, São José dos Campos. Vai participar também da Feira do Livro, em nome da FAP. Vai fazer uma palestra também. E é o nosso convidado de honra também. É o cartão de visita da FAP, um homem muito culto. Agora, Dássio, vamos falar um pouquinho da sua vinda para a FAP. A ideia é fazer a expansão da FAP, não só nos cursos de pós-graduação, o colégio, que já está muito bem. Os cursos de pós-graduação e expansão universitária. E, futuramente, talvez até a graduação para a Ribeirão também. Incrementar, é trazer novos cursos, expandir a FAP para toda a nossa região. Lembrando sempre o sentido da qualidade do ensino. Ribeirão Preto aceitou, recebeu muito bem a FAP. Nós estamos participando de todos os eventos de educação, de cultura, que é o forte da FAP. E a gente espera fazer esse intercâmbio com São Paulo, trazendo gente de lá para cá, levando alunos daqui para lá. E fazer com que a FAP se estabeleça e cresça muito rapidamente em Ribeirão Preto. Um abraço, um prazer inteiro aqui no programa Nelson Mões, Dássio. Você sabe que eu estou muito feliz em estar falando com você esta noite. E eu também, Manuel. Você acompanhou minha carreira aqui em Ribeirão Preto, como reitor, como vereador, como secretário. E eu tenho só que te cumprimentar pelo excelente trabalho na imprensa em Ribeirão Preto. Um abraço.